O Sturt, ó Sturt, coisa linda, ó Olha lá o tamanho do Sturt Agora a gente vai ver o Noah Olha lá o Noah Noah é pequenininho Noah é muito pequeno O Sturt E esse aqui, ó É meu Píncipe, vem cá Deixa eu tirar o negocinho de você Quem botou esse, meu Píncipe Vem cá, meu Píncipe Vem cá, Píncipe Vem cá, meu Píncipe Vem cá, meu Píncipe, meu Louro Aqui a família tem tudo Tem gato, tem cachorro, tem hamster Tem peixe Tem peixe Ó, isso aqui é minha sobrinha Clarice Minha sobrinha Giovana Lá tem o peixinho, olha lá, ó Peixinho delas Esse aqui é o Noah, da Maria Da minha outra sobrinha E esse aqui, ó É o Sturt Da G e da Clarice E esse aqui é meu Louro Meu Louro, hein Uma coisa linda Se inscreva no seu like Compartilha esse vídeo E esse aqui é meu Píncipe E esse aqui é meu Píncipe